Smokes down Ah, esse cara é um bocado para o burro Este smoke é um bocado estranho Smokes down Temos uma Outra Judge, foda-se Indigível O rapper está Está ótimo Vou flashar Deep Sight Está perto E ele entrou no site a correr no Cypher Você tem um inimigo Estou na caixa Foda-se, como é que essa gaja passou, maldinha? Desculpa Matei o gajo O que são malas? 74 no Cypher A nossa Rei Cypher é de novo 74 O Cypher deve estar no cubizinho O Ior estava aqui O Ior estava aqui Um inimigo permanecer Um inimigo permanecer Um inimigo permanecer Drop Não podes parar de me soltar Estão a entrar! 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 Eu estou a lagar, estou a andar sozinha Succo Hate it here A Jett estava a me Mas chega Não Foda-se! Foda-se! O que foi a vira? O gajo estava de costas e não foi capaz de atestar A Jett está embaixo A Jett está embaixo A Jett está embaixo A Jett não faço a mínima ideia E aí Os corners A nível 50 A Jett foi gol Eles já estão tri, já estão tri Já estão a plantar 31 no Chambor Ele está ali Ele está ali Ord não está bem lá que merda Ele está ali Um inimigo remaining Oh Isto é bom, isto é bom, nós podemos Nós podemos Rodem, rodem, rodem Eu vou fingir que não usaste o dash para correr mais depressa O gajo estava a meter a mira A Jett está em cima Ah, ela está morta Ela já morreu Ah não, eu pensava que tinha morto o chamber Está ali, no canto Let's go O que é isso? É, eu tenho uma vandal, nem sequer tenho, vai Isso é nobe spot, Miguel? What? What? Ué, what the fuck? Yikes Oh, era sacanismo What the fuck? What the fuck? Merecias morrer, Merecias morrer Ele mudou o lado esquerdo Ah, puta de sovou, maninhos Manda mole Ali This one here Spike down, mid Elef Elef One is up Begins Elef Ended Exterminated Oh 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 Um 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 Fearing Spikey down a Eu não acredito que aquela merda ia fodendo, como assim, holy shit, what the fuck was that? SISIL! Enfim, destrói! Um inimigo restaindo! Dropped! Ela está plantada! Ela está plantada! Ela está plantada! Ela está plantada! Muito bom, muito bom! António e Barreto! Olha! Vou flashear! Flashei-me! Flashei-me! Bem-vindo ao meu mundo! Eu tenho no time, eu tenho no time! Estou contigo! Estou contigo! Estou contigo! F***, eu tenho 3! Estou contigo! Estou contigo! F***, uma flash! Estou contigo! Estou contigo! Estou contigo! Estou contigo! Estou contigo! Estou Esta é só! Vai! Ganhada mesmo, ganhada, ganhada Outro! Outro! Oh, eu estou a partê-los todos, manas! Aqui! Não consigo, não consigo Está um... Um mito Já vai para o chão Puta, atiramos! Estão dois, estão dois Não piques Eu mal havia Está aqui, está aqui! WTF? Está a woman em cima da caixa, já vou E a jet Bem, porque ela não está Tem as mesmas duas últimas duas Não sei da Sage Mas ela vai apertar aqui Tem o Spike na entrada do chão Nel, por que você vai sair se pegou? Ele é um segundo Cuidado! Cuidado! Há um segundo Man, eles não precisam de melhorar Não, eles não vão fazer nada Criatando! Estão jogando bem para cima O que é isso? Nesta vez ela vai para cá e tal. Bora ao vinho, eu vou ficar. Está mais uma, está a Sage na base. Já, short. Pelos pés também conta, maldinha. Não vem na verdade. Está bem. O problema é que não está respondendo. Está feita, está rouca. Menos de 90. Está rouca? Oh, meu Deus. Ai, perdi a minha Ayan Sharif e a minha Spectral. Mas, eles estão a mirar. E A, mas nós temos o B. A partilha, caramba! Alguém está... Não, não é para aí, bola de merda! Ai, caralho! 40, 40 CT. Olha... O que importa foi a intenção. Ah, eu percebi, eu percebi. Com o escopeta, com o escopeta. Que é ela? Bem feito. Não, estava quase. Foi por um pixel. Um enfimido. Um enfimido! Está aqui em mim! Está no cavi ainda? Não, não! Uma RGX! Um enemito! Eu estou a bagar, eu estou a bagar Let's go, let's go! Mano, não falaste de mais, mano Falaste de mais, ok, mano? Falaste de mais, ok, mano? Falaste de mais, ok, mano? Oh, let's go! Finalmente, mano! Finalmente! Mano, tá foda-se! Estava a ver que ia me fidar esta merda toda, mano Ah, não estava a ver? Fidaram, efetivamente fidaram, mano Que é esta merda? Finalmente, o azul, mano! Onde é se ganha 15 pontos, porra